Vamos receber com muito carinho Aliás, ela me dizia ali agora há pouco Em off, antes do bloco O Zig Zag, eu venho aqui desde pequenininha Desde os 6 anos E agora já estou grandinha Eu falei, agora já está com 7 Ela falou, não, já estou com 21 Olha quanto tempo Vamos receber com muito carinho No Zig Zag Show Gabriela Rodrigues A minha herança é o Senhor Sua porção é o meu favor Celebrarei e cantarei a minha gratidão Com gozo e alegria Eu levanto minhas mãos aos céus Derramo o meu coração Na presença de Deus A minha herança é o Senhor Sua porção é o meu favor Celebrarei e cantarei a minha gratidão Com gozo e alegria Eu levanto minhas mãos aos céus Derramo o meu coração Na presença de Deus Pois livre estou pra te adorar Me prostrarei em teu altar Quero em teus braços me jogar E poder descansar E poder descansar Celebrarei e dançarei A minha alegria é o Senhor Eu cantarei e levantarei Ao longo proclamarei A minha alegria é o Senhor Eu cantarei e levantarei A minha alegria é o Senhor Ao mundo proclamarei Eu cantarei e levantarei Que não há outro como tu Eu cantarei e levantarei A minha herança é o Senhor Sua porção é o meu favor Celebrarei e cantarei A minha gratidão Com gozo e alegria Com gozo e alegria Eu levanto minhas mãos aos céus Derramo o meu coração Na presença de Deus Pois sempre estou pra te adorar Pois sempre estou pra te adorar Me prostrarei em teu altar Quero em teus braços Me jogar e poder descansar Celebrarei e dançarei Eu cantarei e dançarei A minha alegria é o Senhor Eu cantarei e levantarei Ao mundo proclamarei Eu cantarei e levantarei Eu cantarei e levantarei A minha alegria é o Senhor Celebrarei e dançarei Eu bradarei e me levantarei Ao mundo proclamarei Que não há outro como tu 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 Celebrarei, celebrarei Legal, Gabriela Rodrigues! Quer dizer que você vem desde pequenininha aqui. É, faz um tempo, né? Faz um tempinho. Agora, quem quiser contestar, Gabriela Rodrigues. Muito fácil, 011 9 58 614 767 Ou pelo Facebook, Cantora Gabriela Rodrigues Ou pelo Instagram, arroba Cantora Gabriela R. Só não encontra se não quiser. Só não encontra se não quiser. Nossa, a igreja mesmo, querida. Assembleia de Deus do braço, Samuel Ferreira. Aqui do braço. Isso. Fica ali na Celso Garcia com a Bresser. Isso. Deus abençoe, obrigado. Amém. Leve um abraço aos amigos da Assembleia de Deus. Levo sim, muito obrigada. Virulito falando tchau, que o tempo acabou. Tchau, criançada. Pra você que ficou na minha companhia, um beijo, um abraço carinhoso. Curta um pouquinho mais da nossa amiga Gabriela Rodrigues. Tchau, gente. Tchau, gente. Glória a Deus. Os meus sonhos, meus projetos, meus talentos são pra ti. Minha vida, o meu tempo, eu entrego para ti. Nada mais me importa, nem me vale a pena. Aos teus pés me rendo, quero tua presença. Dono do meu tempo, do meu pensamento, quero estar diante da tua presença. Os meus sonhos, meus projetos, meus talentos são pra ti. Minha vida, o meu tempo, eu entrego para ti. Nada mais me importa, nem me vale a pena. Aos teus pés me rendo, quero tua presença. Dono do meu tempo, do meu pensamento, quero estar diante da tua presença. Nada mais me importa, nem me vale a pena. Aos teus pés me rendo, quero tua presença. Dono do meu tempo, do meu pensamento, quero estar diante da tua presença.